E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 01GWXX está aí, meu querido? Eu, tá aí. Antes de qualquer coisa, vamos ver aqui o que ele tem em seu inventário. Ele tem uma K-Tons de preto, ele tem uma M4 Temucal, ele tem uma Glock. Não tem faca e não tem luva, era isso que eu queria ver. Então a gente vai depositar aqui agora para ele cupom CALVO, 30% de bônus. R$ 150 vai virar R$ 195 e a gente vai tentar fazer a proeza de ganhar uma faca e uma luva. Vamos lá, guys. R$ 195 dólar, csgo.net cupom CALVO. Eu já vi aqui que ele gosta da flip. O melhor drop de faca dele foi uma flip. Então eu vou começar tentando ganhar uma flip para ele. Quanto mais barata a faca que a gente buscar, maior é a chance que a gente tem de ganhar. A Stened é legal. Vou tentar ganhar ela com R$ 4,77. R$ 1,67 é isso que eu quero. Agora é fé, apenas fé. Quem tiver aí com a cobra suja, leva para o ano e dar banho, hein? O animal cobra, pelo amor de Deus, não é assim? Ai, 12. Tu não vai pagar, não? Tu não vai pagar por quê, vagabundo? Não quer pagar? Vai tomar sua culpa? Já foi uma grana. Para a gente sonhar com a faca e com a luva, tem que pagar logo. Se não pagar... Pior que não está vindo nenhum R$ 90, velho. Veio R$ 88 que eu vi agora R$ 90. Eu acho que não veio nenhum R$ 90. Aqui não vamos sonhar com a luva mais. Agora é faca na veia, apenas faca mesmo e está ótimo. Não preciso nem falar, né? Chorinho. Hoje não teve nenhum Big Profit. Não da nossa parte, porque teve inscrito estourando o Desert Go Blaze na caixa Invisible. Mas da nossa parte, não rolou. Saulo, diminui a live para 720p. Nossa, olha aqui a que pagou agora de primeira. Ah, tipo foda, mas... É, né? Parou. Bom. Mas pelo menos o Chorinho hoje está dando bom para caralho, ó. R$ 150 para ele aí. Está dando legal o Chorinho. Daqui eu vou vender. Daqui eu vou vender também. Falta R$ 9,00, caixa grátis. Calma aí. Mais um. É cara. Aí ficou bom para caralho, 216 dólar. Pegar essa USP, já o Breaker. E não é alugado, hein? A K-Zimov vale, hein? Tem a K-Zimov e tem a nova K. Qual que vocês acham mais legal? A K-Hinritace ou a K-Zimov? A Zimov. Então vamos de A-Zimov. Pô, deu mais de 200 dólar aqui para o inscrito. Coisa linda. Mano, dá para sonhar com a faquinha? Mano, eu acho que com a faquinha é sonhar demais. Mas uma luvinha dá para sonhar legal, viu? 7% Pode comemorar. Toma. Porra, saiu bem para caralho, mano. O Chorinho foi um estouro. Tipo, nos 150 dólar inicial... É meio, né? Porque a gente não ganhou nada. Mas o Chorinho foi estouro. Mas será que voltou os 300 dólar inteiros só com o Chorinho? Acho que não. Vamos ver, vamos fazer o cálculo. Eu chuto aí 290, 280, 280, 290 dólares. 407 reais a AK, 166 reais a M4. 4, 3, 8. 1.666. 311 dólar, mano. Mano, a gente arriscou inicialmente na Flip Stained. Demos um azarzinho legal aí na Flip Stained. Mas o Chorinho veio para salvar o rolê. O inscrito saiu com mais de 1.600 reais só com o depósito do Chorinho. Se fosse ele depositando, ele teria depositado 150, depois mais 150, ou seja, 300. Ele teria saído com um lucro de 11 dólares. Mas não foi ele que depositou, fui eu. Então, para o inscrito mesmo na True, ele saiu com 1.666 reais no bolso, sem gastar 1 real. 100% de graça. Porque ele estava aqui na live, interagiu, comentou, cupom calvo. 100% de lucro para ele. Saiu com um inventário maneiro para caralho. Uma AK Azimov Minimalware. Uma Alp Menowar, testada em campo, com os adesivos da hora. Uma AK Cartel, que dá para ele vender depois e comprar outra skin. Uma USP foda. Essa Alp Hyper Beast, que aí ele vê qual das duas que ele prefere ficar. Ele consegue vender uma das duas para comprar outra skin também. Essa M4A1 Player 2, né? Que na True aqui a M4A1 também é repetida. Então, dá para ele escolher qual que ele vai ficar e qual que ele vai vender. Mano, se ele vender a M4 repetida, a Alp repetida e a AK, que tem duas repetidas, ele compra uma faca quase. Ele vai ter que dar uma inteirada, mas já quase compra uma faca. Porra, fica com um inventário maneiro para caralho. CSGO.net, cupom calvo. O chorinho veio forte. Com 150 dólares que depositamos de choro, virou 311. Não vou considerar nesse cálculo os outros 150 que a gente colocou antes, porque os outros 150 que a gente colocou antes, a gente perdeu tudo tentando ganhar a Flip. Deu um azar lascado. Mas depois a sorte veio em dobro. CSGO.net, cupom calvo, 30% de bônus para o seu depósito. Chama no Profit. CSGO.net, cupom calvo, 30% de bônus para o seu depósito. CSGO.net.